saudação youtube saudação a todos então pessoal é em vista dos comentários perguntas que as pessoas estavam me fazendo aqui no meu canal sobre o ssd de um terabyte eu resolvi fazer o vídeo e mostrar loja que eu comprei porque realmente não deixei link de loja nada né aí as pessoas perguntam ele está funcionando bem até hoje aí tem uns que diz é pirata isso aquilo é tá funcionando você testou e tal então sim eu testei assim que eu comprei né beleza aí nós vamos voltar lá e vamos ver a loja que eu comprei o ssd este é o vídeo né ssd de um tb velocidade navegação e tal então vou entrar no aliexpress ele ainda está lá porque eu não deletei a compra que eu fiz do aliexpress ela tem algumas dúvidas mas por coincidência o ssd ainda continua lá nas minhas compras beleza então vamos aqui meus pedidos a gente eu compro algumas coisinha no aliexpress esse tripé eu recebi tudo recebi nenhum produto aqui não faltou receber comprei este roteador a x3 pro estou usando ele agora a minha minha internet está conectada nesse roteador comprei no aliexpress e por fim a pergunta é esta aqui né o ssd samsung mp 981 a nvm e pci 3.0 256 512 um tb eu comprei de um tb para vocês que estão perguntando está funcionando sim até hoje está funcionando é original bem vai fazer seis oito meses que está funcionando normal então eu creio que não seja falso eu creio que não 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 se autenticidade mas vocês vê pelos comentários de quem conhece de quem comprou todo mundo que comprou esse samsung ssd de um tb eles comenta gente ao nome da loja está aqui ó estão vendo aqui ó mas vocês podem escolher sua própria loja basta ver os comentários e ver se a loja entrega certinho tudo bonitinho não é obrigatório comprar nessa loja mas o nome está aqui ó lei aí que eu não vou deixar link beleza então vamos entrar vamos supor que você escolher o ele né aí vai abrir roteador aliás ssd vai abrir vários aqui abriu é memória ram né memória ram vamos voltar aqui e não abriu o ssd não beleza aqui vamos ficar na foto beleza foi este mesmo que eu comprei sendo que esse aqui é o preço de 250 você nota aqui ó 1512 gigas no tb 1511 real se eu não me engano está mais barato quando eu comprei 500 e 60 1580 não recordo nem olhei no vídeo então é este aqui o ssd que me perguntaram é original está funcionando sem estar funcionando até hoje beleza gente a loja o nome está aqui aqui ó e mais uma vez aqui em cima se vocês quiser comprar nessa loja vocês vão receber importante você pode achar sua loja como você digita aqui no aliexpress ssd de um tb samsung ou de um tb vai aparecer vários antes de você comprar você faz o seguinte pegou ssd de um tb aí você vai lá embaixo e olha os comentários comentários sobre essa loja de quem comprou quem não comprou que é importante aqui ó tudo como na descrição absolutamente novo é disco samsung original as pessoas comentam e fala se é original se não é vocês vejam os comentários e aqueles mostra o produto nas fotos e faz o próprio teste e os testes e mais teste beleza gente aqui essa pessoa diz que é original quem sou eu para dizer se é original falso olha os comentários entregue em três semanas bababá e mostrando o produto e os testes beleza gente é assim que vocês vê se a loja é confiante entrega do mês disco novo aqui eu não entendo que é é russa eu acho mas enfim e todo mundo fez o teste aqui também que o diga o vendedor descongelado bairro não entendo essas línguas mas a pessoa diz que é bom chegou em 16 dias como por exemplo chegou em 16 dias sem impostos a caixa levou algum sei lá o que foi nos dentes mais no interior do carro estava enfim tudo tranquilo tudo tranquilo se você vê que a loja entrega de fato você compra foi esta loja que eu comprei recebi aí você diz assim tá mas cadê quando tu comprou tem aqui a data ó tô vendo aqui ó gente é pedido feito em 12 de julho de 2022 julho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro sete meses né eu falei lá nos comentários fazer um ano não é sete meses e sim continua perfeito beleza pessoal então vamos voltar vamos minimizar a loja é essa o ssd continua assim perfeito aqui também eu comprei o a data de 16 gigas mas como não mostra aqui em minhas compras é porque eu deletei o a data de 16 gigas comprei aqui também no aliexpress está no meu pc está funcionando perfeitamente também ficou 16 gigas com mais 8 que viu no pc meu pc tem 24 gigas de memória ram com mais 2.500 de armazenamento um terabyte do ssd 512 do outro ssd mais um tera de hd 2.500 giga de espaço tem meu pc ao total memória ram 24 beleza vamos minimizar anotar o vir o nome da loja então é eu baixei aqui os programas para mostrar a vocês que está funcionando perfeitamente é primeiro vamos mostrar aqui a vocês os três os três ó o ssd samsung é este aqui que está o windows ele tem livre 773 gigas livre porque eu uso meu pc por básico só para editar vídeos e pausar alguns programas de edição de vídeos é como uma vave o contágio 2021 o bruce taskis câmero do android enfim eu não uso para bastante coisas então sobra muito muito espaço você nota aqui que tem o ssd de um terabyte o hd de mais um terabyte que já soma 2.000 tera e mais um ssd que veio com windows eu botei ele para a segunda gaveta segunda slot esse ssd de 1512 giga veio com meu windows que eu substituí formatei estaria windows em um terabyte que hoje em janeiro está funcionando perfeitamente sem erros alguns super rápido beleza então vamos para finalizar finalizar o vídeo vamos testar aqui eu baixei dois programas o disc park e baixei o disc info que é para mostrar vocês os resultados beleza aqui de primeira já temos o ssd samsung de um terabyte ele está saudável 100% e a temperatura de 47 aqui eu posso ver também o o que eu tirei do windows de 1512 gigas que aqui mostra 512 gigas saudável 100% também e a temperatura de 38 então são três discos que eu tenho em minha máquina vamos deixar o ssd samsung 100% saudável 46 a temperatura e para finalizar 77 para 88 meses de uso vamos lá vamos fazer a leitura aqui e você nota que está no disco local c e 953 gigas porque quando a gente bota o ssd no pc alguns gigas fica para o sistema né que a unidade c aqui em cima 953 gigas bem bateu 200 ss 2.665 é a leitura e aqui a escrita que vai demorar um pouco então é isso enquanto ele lê aí lembrando meu pc está ligado faz mais de 8 horas é só pode diminuir aqui a leitura e a escrita eu não baixei o programa de ler a memória ram mas são 24 gigas são 16 gigas em dual channel e sobra 8 gigas de reserva quando você bota uma memória ram de 16 gigas com outra de 8 soma 24 sendo que 16 fica dual channel e 8 fica de reserva aí você nunca vai se preocupar com memória faltar memória ram no seu pc beleza gente entenderam beleza gente então esse é o resultado final é sobre o ssd samsung é 100% saudável temperatura de 46 já vimos o hd também e o outro ssd de 1512 gigas e aqui no disco parque nós parte nós estamos vendo a velocidade de leitura 2.708 claro que ele quando chegou que o pc era novo batia na casa de 3.200 por aí e também o meu pc está ligado a mais de 8 horas a escrita batendo um pouco mais 2.977 de escrita 2.708 de leitura então um cartão ssd com sete para oito meses de uso significa que ele está funcionando perfeitamente e espaço e abertura de programas e sete 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 perfeitamente gente sem dúvida alguma um ssd original que eu reinicio o meu pc rápido abro todos os meus programas que eu edito vídeos o contas estúdio eu estou gravando agora Abre vídeo rápido Tudo rápido gente Não tem Como eu abri agora aqui O editor de vídeos Super rápido Você faz seu trabalho mais rápido Abre o Contase Studio Grava seu vídeo no PC Enfim Funcionando perfeitamente Esta é a resposta Para quem me perguntou Se funciona bem É original Não é pirata Bem, na minha opinião Pelos comentários que eu vi lá no site Na loja que eu comprei é original Então eu não passei nenhum programa Para ver se é original ou falso E aqui está a leitura De Leitura e escrita Para vocês verem E aqui a temperatura e a saúde Do SSD Valeu pessoal Fico por aqui, deixe um like Se inscreva no canal E está tudo visível Para quem estiver Com dúvidas Tchau E aí Tchau Tchau Obrigado.